Slime gigante, Mundo da Criança, hoje no Monte Carmo Shopping, caixa d'água do Mundo da Criança, hoje vai ser para 150 litros, aqui que são feitas as inscrições, as pessoas estão fazendo as inscrições, nós já estamos em 250 e ainda tem essas pessoas para fazer, infelizmente não vai dar para todo mundo participar e nós estamos abrindo uma nova turma amanhã, a fila da Slime gigante no Monte Carmo Shopping, essa é a fila, a Slime vai ser feita lá, o show de Slime, com 150 litros, essa é a fila das crianças esperando, a fila do Mundo da Criança, hoje no dia,